Música Mano, não é porque é minha não Mas olha essa moto, velho Nossa O bagulho chega e brilha, viado Ah, bicho, quando ela apita assim é que o A bateria do controle do alarme tá acabando O bagulho é, toda cheia de frescura, né cachorro? É enjoado Salve rapaziada, começando o videozão novo Naquele pique, tá ligado? E, mano, se não é inscrito Peço que se inscreva Vamos bater aí 80 mil inscritos, tamo chegando, hein pai? Fala baixo Compartilha com os amigos aí, se você gostou Pode ir pra que vai ter alguém que vai gostar também, certo? E tamo junto, seus loucos Vamos que vamos O videozão nas entregas, né? Que vocês gostam? Vamos trampar hoje Motorzinho novo Pra quem é, tipo, caso você... Nossa, moleque Logareiona Já quase cai Já a segunda vez Que eu faço a curva ali E a moto escorrega, mano Tem que aprender que toda vez ali tem areia, tio Sempre esqueço Agora ainda foi suave Porque eu tava descendo sem freado Outra vez desce freando, moleque A frente deu escorregada Moleque, o susto Então, se é a primeira vez que você tá assistindo o meu canal Prazer, meu nome é Mike Junior Certo, já aproveita e me segue no Instagram Que apareceu aí na sua tela Não sei se tá aparecendo ainda Depende do humor aí Da hora que eu estiver editando Demorou, cachorro? Tem um Abroi 160 aí, ó Não sei se deu pra ver Mas tem uns crominho maroto Tem um ferro aqui na frete Diferenciado Ah, dá atenção aí Tem vários vídeos, mano Ó o doido, ó o doido Nossa, mas... A intenção dele é estacionar? Se a intenção for essa Ele errou Como vocês sabem aí Ou se você não sabe Assiste os últimos, acho que três vídeos Que foi os três do mesmo assunto, né? Que foi sobre esse motor, mano Semana passada agora Esse motor começou a bater biela, tá ligado? Aí eu mesmo desmontei E tem todo o vídeo aí explicando no canal, mano Caso você caiu nesse vídeo aqui de balão E não tá entendendo nada Tem tudo explicadinho aí, certo? Só acompanhar os outros vídeos Pra você ficar por dentro E é nóis Aí No vídeo anterior Eu falei que eu ia contar, né? Depois Se eu Montei o motor 190 de novo Ou se for mais forte Ou se eu montei o original E, mano Vou mostrar ali a realidade pra vocês, rapaziada Pra quem não sabe também Eu já montei o 190 nessa moto uma vez, né? Não sei se ainda tá Vou revelar em breve É nada Vou ficar de enrolação não Pode ir pra Vou mostrar agora Eita, moleque Os caras no rachinhas 150 tá levando couro ali, hein? Não sei se a iluminação vai tá boa aqui Mas vamos mostrar aqui pra vocês, mano Rapaziada Nossa, olha essa moto Nossa, eu gosto demais dessa moto, bicho Ó Vou contar a verdade Montei o motor original Tá ligado? Tá 160 E antes que vocês fiquem duvidando Ah, ele montou É um motorzão forte E não quer falar Não, ó Cês tá ligado que o motor 190 Aqui na frente, ó Tem aquele corte no cilindro Tá vendo que esse aqui não tem, ó? Tá vendo? Não tem aquele corte Esse aqui é o original, mano É o original dela que eu guardei Quando eu montei o 190, tá ligado? Que eu não sou besta, né? Falei, cê é louco? Vou vender meu motor original Aí coloquei tudo de novo, mano TBI original, cabeçote original Cilindro com pistão Tudo original, mano Agora tá parecendo que eu tô no A125 Mano, eu tava acostumado com 190 pra dar grau, rapaziada Vinha fácil Cês vinha aí os graus Milhão, de terceira E a moto subia de qualquer jeito Agora, mano Tô sentindo muita diferença Parece que o motor tá muito fraco, mano Só que quando eu comprei a moto Eu aprendi a ir pinar com ela com o motor original Tá ligado? Então a gente vai ter que acostumar de novo, mano Certo? Mas é isso, mano Matando a dúvida de vários Eu montei o motor original Não sei se por esse vídeo deu pra ver Mas depois que eu postar esse vídeo Eu vou postar umas stories lá no Insta Mostrando mais detalhadamente Assim com o celular Aí vai dar pra vocês verem Demorou? Eu não mostro Aqui atrás, lindo, tem lá 162cc, né? Que é a cilindrada Não dá pra eu mostrar com a GoPro Porque cês tá ligado, ó, ligão Ele vai voltar, quer ver? Eu acho que não Deve estar na entrega Mas é isso, rapaziada Agora é, mano Vou ter que aprender a empinar de novo Que bagulho, mano Bem mais fraco Se liga, vou tentar dar um grau de segundo Antes aqui subir de qualquer jeito, ó Olha Fiz mó força Cê é louco, rapaziada Mano, bagulho útil Parece que eu tô em Outabrois Não parece que é a minha Oxi Falei que ele ia voltar? Cara Eu ainda gravei Eu falei, olha ali Vai voltar Aí eu fiquei olhando Se eu não voltou Eu falei, deve estar com a entrega Tá suave, louco? Suave, você Suave também Tá indo pra onde? Eu tô indo ali na... Eu tô indo ali na... Eu tô indo ali na... Falou, cara Ixi, vamos entrar aqui na frente do busão mesmo Cuigão, moleque zica Então é isso, rapaziada Tamanho de motorzinho original de novo Mano, eu tô sentindo essa moto Como se eu tivesse acabado de tirar ela da concessionária Mesma fita que ela tá, mano Ela tá a mesma fita de quando eu comprei, mano Isso é louco, mano Zera demais Parece que é assim, ó Tipo, sem escapamento Sem arrancar o filtro Parece que a moto fica até mais macia, mano Tá ligado? Em breve eu vou colocar o de lata pra cantar de novo Só deixa eu andar uma cota assim, originalzinho, tá ligado? Dá uma maciadinha no... Na biela Ó Aí, o bagulho não desenvolve, mano Tem que tá chamada de segunda Eita peste É, tem que fazer uma forcinha nos braços, hein Saindo aqui de mais uma entreguinha Mas o grauzão aqui rolava, hein Ixi Eu não consigo mais empinar a minha moto Vou chorar Se fosse o 190 Eu sou saudade do meu motorzinho forte Mas é nada É questão de costume, né, mano Segundo dia trampando De motorzinho original Depois de maior cota que eu tava com o 190, mano Bagulho Mas aí, rapaziada Já vou falar pra vocês Quando eu coloquei o 190 Eu falei Não, não é tanta a diferença Mas agora que eu tirei E coloquei o 160 de novo Eu percebi que tem diferença assim, mano Você tá doido Não sei se é porque também eu tô com escape Filtro do original Que querendo ou não Isso aí segura um pouco a moto Eu vou perceber quando eu vou pôr de lata de novo, né Aí não vai ver A situação Mas agora eu sei que o bagulho tá fraco, hein, mano É que tá fraco, né Eu não tô com jeito ainda de Levantar ela, mano Não é toda hora que eu tô conseguindo empinar, não Aí, de uns tempos pra cá, mano De uns dias aí tá aparecendo vários inscritos novos, tá ligado Só agradecer, rapaziada A vocês aí Fico feliz que vocês estejam gostando aí As palhaçadas Ó, a bosta Aí fica falando Baixa atrás dos carros Aí vai ficar bom mesmo Nossa, aqui antes, ó Era só uma pra baixo E chamar aqui, ó Agora cadê? Já nem tentei pra não passar vergonha, né, moleque? Ai, esse final de semana já é sexta Mas esse final de semana eu vou ter que dar uns graus, mano, em algum lugar Olha, de novo eu passei na areia Meu Deus, mano Vou acabar caindo naquela bosta Você é louco Eu não vou mais passar por essa rua aí, não Pode pá Então, ó Vou até conferir, ó Segunda Se não subir nessa lombada Tá bom Achei que não ia vir, hein, você é louco É jeito mesmo, mano Ah, fia Doida pra morrer atropelada, olha Tentar mandar aquele, ó De primeira pra segunda De uma vez Nossa, não subiu Hoje vai ser só isso Só grau que não dá certo Ave Maria, mano Só os graus sofridos, feião Olha o igão ali de novo Não tá vindo pra cá Ô, doido Toma O bagulho tá difícil Mas nós dá umas empinadas às vezes, moleque Vai Nossa, o bagulho tá outra fita Pra dar grau agora, hein, tio O que? Mó fraca, João Mó fraca? Ô É que agora tá o motor original, né Ah, é? Tava 190 Pode crer E ainda com filtro, com escape, com tudo Aí fodeu É, aí a gente também tá mais trema É, tá mais trema Tava pra cá Transcrição e Legendas Pedro Negri